Estamos de volta com o debate entre os principais candidatos à presidência da república que você acompanha pela Rede Record com retransmissão para mais de 150 países pela Record Internacional. O debate também é retransmitido pelo portal R7 e pela Rádio Record. Nós vamos conhecer agora as regras do terceiro bloco. Este bloco terá mais duas rodadas de perguntas entre os candidatos. Cada candidato fará uma pergunta por rodada e será chamado para responder também uma vez a cada rodada. O candidato que perguntar terá direito à réplica. Quem responder poderá fazer a tréplica. A ordem dos candidatos que perguntam foi definida por sorteio na presença de assessores. A primeira rodada será iniciada por Plínio Arruda Sampaio, seguido por Marina Silva, José Serra e Dilma Rousseff. A ordem da segunda rodada é esta. Marina Silva, José Serra, Dilma Rousseff e Plínio Arruda Sampaio. A pergunta terá o tempo de 30 segundos. A resposta, um minuto e meio. A réplica, um minuto. E a tréplica, também de um minuto. Eu lembro mais uma vez que o candidato que se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Advogados do departamento jurídico da Rede Record vão avaliar se houve ou não ofensa. Em caso positivo, o candidato ofendido terá um minuto para se defender. O candidato Plínio Arruda Sampaio é o senhor que inicia esta rodada. A quem o senhor dirige a pergunta? Ao candidato Serra. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta, por favor. Ô, Serra, os tucanos governam São Paulo há 14 anos. E 30% dos meninos não sabem ler, não sabem escrever. Ora, como é que você pode se apresentar candidato a presidente da República com esse recorde, com esse desempenho péssimo no setor da educação? É uma coisa que realmente me surpreende. Me surpreende muito. Plínio, acho a tua pergunta oportuna. É importante levantarmos aqui esse tipo de questão. Primeiro, deixo falar. São Paulo, por todos os indicadores existentes, não é o caso de eu entrar aqui, mas o faria se fosse necessário, tem o melhor padrão educacional entre os Estados brasileiros, hoje. Inclusive, devido a melhoras nos últimos anos. Segundo, este padrão, a meu ver, ainda é muito insuficiente. Mas muito mesmo, em nenhum momento eu saí contando vantagem disso. Apenas em termos relativos, o Estado foi melhor. Está indo melhor. O que nós estamos fazendo? Por exemplo, colocando duas professoras por sala de aula no primeiro ano, que é o ano da alfabetização. E isso funcionou. Funcionou, inclusive, na prefeitura, onde os índices de alfabetização dos alunos subiram, aumentaram pelo menos duas vezes, graças a isso. É uma professora titular, uma professora auxiliar, que é uma estudante universitária de pedagogia, que ganha uma bolsa para fazer isso. Isso tem funcionado muito bem. Além de todo o programa Lê e Escrever, com material para os alunos estudarem, guias para os professores. E eu mesmo, Plínio, como prefeito e como governador, fui dar aula nas escolas, na quarta série do ensino fundamental, de muitas escolas, aula com começo, meio e fim, para sentir bem a realidade. E a essência é melhorar o aprendizado na sala de aula. Tempo esgotado, o candidato Plínio Sampaio tem um minuto para comentar. Você não deve ser um bom professor, não, porque não deu resultado. Hein? Você não deve ser um bom professor, porque não deu resultado. Está tudo analfabeto. Agora, Serra, o problema é o seguinte. Para resolver, precisa jogar 10% do PIB, do gasto do PIB em educação. O Fernando Henrique vetou 7%. O Lula matreiramente manteve o veto. A pergunta é, você se compromete com o povo brasileiro, se for eleito presidente, de elevar o gasto em educação para que ele atinja 10%, porque isso de dar aula, botar dois professores, isso é tudo melhorismo. Isso não resolve. O que resolve é recurso, professor bem pago, e cá entre nós, os professores têm um conceito terrível de você, terrível, que falam comigo. Plinio, problema da educação, se você jogar três vezes mais recursos sem fazer mudança na organização, em como funciona, não vai adiantar nada. A questão é outra, é melhorar o aprendizado, melhorar a sala de aula. Nós demos incentivos materiais às escolas, não só aos professores, para todo mundo que trabalha na escola. Fizemos meta para cada escola, a escola que cumpriu a meta, são mais de 5 mil, os professores e os demais funcionários ganharam, ou ganham, um reajuste extra, que chega até três salários mínimos. Maior aproveitamento, maior salário. Formação de professores, inclusive fazendo até cursos para depois do concurso. O investimento foi muito grande e a educação tem melhorado. Eu, na verdade, dando aula, o que acontece comigo é que eu fico sentindo aquilo que está acontecendo. E você sabe que eu nunca fui mau professor, Plinio. Só que isso sozinho não resolve. Muito bem, tempo esgotado. Agora é a vez da candidata Marina Silva formular a pergunta. A quem a senhora faz a pergunta, candidata? Para a ministra Dilma. Dilma, você assumiu a Casa Civil após um grave problema envolvendo denúncias de corrupção na Casa Civil? Tivemos o caso dos Correios, o afastamento do ministro José Diceu, aonde diziam que ali tínhamos graves problemas de indicação de pessoas e sérios problemas em relação à ética na gestão pública. Isso afetou gravemente. O que você fez para prevenir essa questão? Candidata Marina, ex-ministra como eu. Nós participamos do mesmo processo e do mesmo governo. Eu fui para a Casa Civil e tenho certeza que durante o meu período na Casa Civil não houve nenhum processo de corrupção que eu tenha tomado conhecimento, que não tenha sido apurado. E, além disso, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, por dar inteira transparência com a CGU em todos os atos de governo. E isso significou uma mudança radical nos métodos de gestão, que não vinham da Casa Civil anterior, mas vinham de processos que eram bastante antigos no governo. Por quê? Porque durante muito tempo o governo no Brasil perdeu as condições de gestão e de planejamento porque, na verdade, diminuiu integralmente os investimentos. E a garantia... É muito fácil queixar que não tem profissionalismo no governo, mas se não tem dinheiro para contratar, não tem profissionalismo. O que nós fizemos foi recompor a máquina pública. E hoje, os processos que garantem que há transparência e que há combate à corrupção derivam de investimentos que fizemos no governo. Esses investimentos parecem que não deram resultados. Por quê? Num cargo de livre provimento. E uma pessoa que entrou com você na Casa Civil, da sua confiança, que ficou na Secretaria Executiva, tudo se repetiu novamente. Tráfico de influência, fisiologismo e até servidores acusados de terem pedido percentuais para a liberação de projetos. É lamentável.